Estou de volta pro meu aconchego Trazendo na marra bastante saudade Querendo um sorriso sincero, um abraço Para aliviar meu canso e toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo de novo Roçando teu corpo e beijando você Pra mim, tu és a estrela mais linda Seus olhos me prendem e fascinam A paz que eu gosto de ter É duro ficar sem você, vez em quando Parece que foi um teu pedaço de mim Eu lembro na hora de regressar Parece que foi uma aleluia A felicidade de mim Queria 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 Amém Estou de volta pro meu aconchego Estou de volta pro meu aconchego Bendizando Que dia Deus Contigo De novo Focando O teu corpo E beijando Você Tu és a estrela Mais linda E os seus olhos Entre mim E o Senhor Aparece Que eu gosto De tu Mas é tudo Ficar sem você Enxupindo Até parece Que falta Um abraço de mim Mas me alegro Na hora de Regressar Parece que vou Vengulhar Na felicidade Sem ter Vengulhar 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 Muito obrigada.